Olá pessoal, tudo bem? Bom dia meus amores! Quarta-feira à tarde, já que eu não vou sair porque o Pedro, graças a Deus, não quis sair, nem o Lucas. Eu tô cansada porque eu acabei de fazer meu cabelo, passei a manhã toda fazendo meu cabelo, gente. Eu não sei se vocês conseguem notar, mas eu cortei. Eu fiz mechas marrons, eu não sei se dá pra perceber, mas pelo menos aqui, ao vivo e a cor, dá pra ver nitidamente que a cor do cabelo é outra, tá? Eu gravei tudo pra vocês com o iPhone 6, né, que a câmera é uma titica e pedi meus editores, né, os nossos editores pra editar o vídeo, mas se eles editarem dessa vez, como eles editaram, eles não, o Lucas editou um dia comigo ontem, juro que eu não posto. Então, ó, oremos pra que a edição fique certa. Dessa vez quem tá editando é o Pedro. Aí, se tiver certinho, eu solto sim e mostro pra vocês como que eu fiz, tá? Eu tentei mostrar passo a passo. Mas agora o vídeo é comigo na cozinha. Eu vim mostrar pra vocês como que eu faço uma sobremesa deliciosa pra aproveitar os ingredientes que estão na geladeira quase vencendo, tá? Então, eu vim fazer uma sobremesa que eu aprendi com a minha irmã, Thelma. Beijo, meu amor. Só que como o meu quark, eu não sei como que chama isso em português, gente, desculpa, tá? Mas era como se fosse um... Oh, meu Deus! Não, enfim, não sei. Coalhada, tipo uma coalhada. Ele tá pra vencer. Então, ao invés de eu colocar o creme de leite, que é o ingrediente que a minha irmã me ensinou, eu vou colocar esse quark aqui, tá? Essa coalhada. Morango. Ela me ensinou a fazer com abacaxi, mas ela falou que eu posso fazer com qualquer fruto. Então, os meus morangos já estão há muito tempo ali, ninguém tá comendo. Então, tinha só um restinho com o saquinho, eu quis dar fim no saquinho. E gelatina de morango, que também já estava quase vencendo. Vamos aproveitar aí, né? Além do nosso querido sarabosíssimo, não saborosíssimo, leite moça, que eu compro lá no EDK. Não compro mais em loja brasileira ou na Suíça, porque cansei de ser explorada. Não é bem uma exploração, né, gente? É que pra trazer do Brasil custa caro, mas aí, já que a gente tem no EDK pela metade do preço, bora lá, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou colocar todo o quark, deixa eu escorrer aqui o soro. Escorri aqui o soro, vou colocar todo esse quark. Eu já vou contar pra vocês quanto que tem na embalagem, tá? Pra vocês terem uma noção. Eu acho que esse tipo de vídeo precisa dar pelo menos uma noçãozinha, ó. São 500 gramas de quark. Ai, Cacau, isso é muito caro aqui no Brasil. Pega limão, coloca um leite numa vasilha, pega limão, espreme umas gotinhas de limão no seu leite, azeda ele, tira só a parte azeda, separa aquele líquido, espera um pouquinho ele azedar bem, aí você vai ter isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Então, ó, o quark, uma lata de leite condensado. Isso é gordice, viu, gente? Claro que a gente não faz isso aqui todo dia. Isso aqui é o tipo de coisa que eu faço na minha casa de vez em quando, principalmente quando tem visita pra chegar. Hoje não é o caso de visita não, tá? Meu marido está chegando hoje. Raramente ele vem pra casa na quarta-feira e hoje ele vem, é por isso que eu tô aqui, toda boa mesmo que de pijama. Ó, a gelatina. Ui, tô fazendo cagada. A pessoa quer falar e fazer as coisas ao mesmo tempo, espera. Não aguento fazer nada no meio da sujeira, gente. Tá vendo que o liquidificador já tá cheio, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a tampa dele. Ai, meu Deus. Custei, mas consegui tirar a tampinha. Vou colocar a tampinha dele aqui. E vou começar a bater e colocando os morangos aos pouquinhos, tá? Eu espero conseguir colocar todo esse morango. Só a gelatina ali, que já faz o papel. Mas se a gente quiser colocar uma frutinha, a minha não é fresca, porque tá congelada. Mas é morango de bobagem, tá? Meu Deus do céu! Sai de mim, no cubaca! Vou tirar um pouquinho desse líquido, gente. Pera aí. Eita, vida real! Vou separar um pouquinho isso aqui. Porque, deixa eu bater, bater bem primeiro, já que a merda já tá feita. Bater bem primeiro e depois eu separo. Pra não interferir na nossa receita, né? Vamos ter que fazer duas receitas. Tá vendo que substitui o creme de leite? Pelo quarto? Deu isso! Ainda só respeita até ela. Desculpa! Mas no final vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês o resultado no próximo vídeo, tá? Porque aqui, nesse telefone, não tem como editar. E ele não tá fora ali. Tirei aqui. Ou seja, você já sabe, né? Se quiser fazer pra muita gente, uma quantidade grande, duas vasilhas, é só colocar essa quantidade que eu falei aqui. Ela vai dar pra uma família bem grande. Tem sempre gente perguntando, Cacau, isso aí dá pra quantas pessoas? Gente, aí, tá vendo? Vocês estão vendo aí por que que agora, agora vocês estão vendo por que que tem hora que eu não consigo dar certas informações? Isso acontece quando a pessoa não tem uma, não tem uma regra, sabe? Vai tudo no olhão, tu quer fazer as coisas sem receita, agora eu posso colocar meu morango, ó. Só que agora eu tenho que dividir o morango porque eu vou bater aquele lá também. Ui, caiu. Vou dividir aqui a quantidade de morango, depois eu lavo esse aqui e aproveito que eu não tô morta. E vão bater. Vão bater até o morango ficar assim, os pedacinhos, não desmanchar. E agora, ó, eu posso colocar mais um pouquinho. Olha, olha o chancão que deu. Agora eu posso colocar, ó, porque senão vai ficar uma receita pequena, tá? Uma fomba pequena, eu não quero isso. Olha, olha o chancão que deu. Não, tá? Sabe o que é? O meu liquidificador, ele é pequenininho. Olha lá, quando eu errei, foi assim, ó, é o liquidificador, né, que fez demais. Coloca mais morango. Passa aquele ali sem morango. Coloca só um vizinho pra ir embora, tá? Esse aqui que eu vou lavar, eu coloco em cima da outra, que vai virar só uma espécie de gelatina de morango. Vamos tentar. Eu vou usar, pensei que tava no pai, vou usar a mesma vasilha, só enxaguei a vasilha que tava, a gelatina, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, porque a gente não quer que o nosso morango derreta, né? Tritura em todo. Tá ótimo. Deixa eu virar vocês aqui. Porque eu não vou dar mole com esse liquidificador, não, viu? Ai, gente, telefone tocando, ninguém merece. Schwarz? Desistiram. Aqui, ó. Vou colocar a nossa vasilha aqui. Pegar nosso liquidificador. Tanto cagado. Batemos aí, né, mais ou menos o quê? Uns três minutinhos? Dois? Ó, fica super cremoso. Estão vendo os pedaços de morango caindo? Ó. E olha o tanto que rendeu. Se eu não tivesse enterado com o que eu achei que fosse sobra, ia ficar só menos da metade dessa vasilha aqui. Aí não tem nada a ver, né? Ó, agora eu vou levar isso pra geladeira e daqui a mais ou menos umas duas horas, três horas, tá pronto pra comer, tá? O que sobrou aqui, eu vou voltar pro liquidificador. Só um minutinho. Vou botar ele aqui pro liquidificador. Vou bater ele mais um pouquinho. E vou aproveitar, porque claro que eu não vou jogar fora, né, gente? Imagina. Gente, eu amei meu cabelo. Vocês gostaram? Me conta aí o que vocês acharam, se ficou bom. Ai, não tava aguentando mais aquele cabelo. De amarelo é o rosto. De amarelo é o amarelozinho. Ó, ó. Gente, vocês acreditam que o trem tava espirrando no fogão todo? Gente do céu, agulha louca, meu irmão. Ó, bati e vou colocar nessa vasilhinha aqui. Olha, encheu a vasilhinha, tá vendo? Isso aqui já é uma porção pro meu marido. Meu marido é maior formiga. Vou levar pra geladeira. Já vou lavar meu moranguinho aqui. Deixar ele separadinho aqui, ó. Pra depois colocar ali em cima, enfeitando. E... Partiu! Geladeira! Quer saber? Depois eu faço um outro vídeo daqui, hoje ainda. Porque com nós aqui não tem regra, vocês estão ligados? E vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Um beijo da Cacau. Pode fazer sem medo de ser feliz, que fica uma delícia. Vai ficar uma gelatina. Um beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. A pessoa tá toda enrolada. Tchau, meus amores!